Olá amigos do canal Caçadores de Reformas, vou mostrar para vocês aqui o término de uma obra corporativa, instalação das rondas de trabalho, com uma infraestrutura elétrica e infraestrutura de rede, acabamento completo, além disso todo o trabalho que foi feito, Pets, forro mineral, iluminação, fechamento com divisórias de vidro, então lembre-se sempre, vai construir, vai reformar, vai investir no teu negócio para o ano que vem, Caçadores de Reformas, um abraço, até o próximo vídeo.